O Kami Restaurante Sushi Bar está localizado na rua Ministro Ferreira Alves 422, no bairro Pompeia. É servido o Festival de Sushi Sashimi todos os dias durante o almoço e também no jantar, além de novidades nos pratos à la carte. O restaurante tem dois andares e o segundo andar pode ser reservado para eventos corporativos e com fraternizações. Legenda Adriana Zanotto